E câmeras de segurança registraram um furto no Museu do Café em Ibiporã, movimentação policial também no norte do estado. Dani, o que foi furtado lá do museu? Foram duas antiguidades, Gislene. Esse museu que fica em Ibiporã, ele tem cerca de 600 peças que ajudam a contar aí a história, né, do café aqui na região. Esse homem estava de camisa xadrez, ali azul, ele perambula ali por perto, perto da linha do trem, daí ele percebe que não tem ninguém, que está vazio o local, ele pula o alambrado e aí arromba a porta e depois sai carregando ali dois sacos com os objetos que ele tinha retirado do museu. Ele levou um rádio antigo, sabe aqueles rádios que pareciam umas caixas bem grandes, assim, que é lá da época, né, da colonização ainda aqui da região, e levou também uma espingarda que há muitos anos não funciona. São peças que pra ele, de repente, revender, não vão ter o mesmo valor que tem pra um museu, porque são peças de valor histórico, que estão cadastradas no IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, assim, é uma perda bastante grande pra cidade. Agora, a polícia, Gislene, de Ibiporã, já identificou esse homem que aparece nas imagens das câmeras de segurança e agora trabalha no intuito de prendê-lo. Então, fica aí sempre aquele apelo que a gente faz aqui, né, ao vivo, pra que as pessoas que conheçam, que saibam do paradeiro desse homem que apareceu aí nas imagens, que avisem a polícia, entrem em contato, façam aí a sua denúncia de forma anônima, pra tentar aí recuperar essas peças que foram levadas do Museu do Café aqui de Ibiporã, Gislene. É necessário localizar esse homem, né, justamente pra que se recuperem essas peças e tomara que elas estejam preservadas, né, que não tenham sido destruídas aí pra retirar algum item de maior valor, principalmente de dentro do rádio ou mesmo da arma. Obrigada pelas informações, Dani. Obrigada, Dani.